O Caio, a minha igreja comprou um sítio que pertencia a ufologistas. Ufologistas? É. Pô, tá todo mundo nas ondas sonoras de um disco voador, né? As ondas sonoras de um disco voador. Rauzito. Vou encontrar contigo. Hein? Vamos lá. Vamos lá. Enfim, a minha igreja comprou um sítio que pertencia a ufologistas. Sim. E aí? E aí? Contatos com discos voadores, pessoal que fazia contato com essas coisas. Você sabe, mas entendendo, né, Caio? Claro que eu tô entendendo, mas qual é o problema? Isso. Pra consagrar o ambiente... É. Aí eles consagraram o ambiente. Consagraram, né? É. Sai cinza! Sai olho grande! Não, sabe o que eles fizeram? É. Eles oraram por cada árvore do sítio abraçados nas árvores. Abraçados, né? Abraçaram as árvores. Cada uma delas. Se agarraram com as árvores. Foram. Rapaz, tem alguma coisa... Já pensou que tiver uma plantação de eucalipto lá? Já pensou. Os caras vão ficar dez anos pra poder... Consagrando. ...rancar os demônios lá. E tem alguma coisa mais alienígena... Do que abraçar a árvore. Sai abraçando a árvore. Pra tirar o diabo de árvore. Sai dela! Pózinho mágico. Caiu, Fábio. Ai, meu Deus. Ai, eu chego a estar suando frio. Eu fico suando frio. Ô, Caio, se o cara abraçar uma árvore e cai uma jaca na cabeça dele, é maldição. Aí ele vai dizer que foi o ET que jogou lá de cima. Foi conspiração dos cinza. Caiu. É. Vamos lá. Ele tem que levar os homens de preto pra exorcizar tudo lá. Menem Black. É. Bota lá. Will Smith e companhia. Isso. Pois é, pra consagrar o ambiente eles oraram por cada árvore abraçado, sabe, Caio? Vou te falar, assim, eu achei esquisito o negócio, o narrador tá falando. Ô, Caio, isso é, seriam principados e potestades que eles estavam tirando de lá? Eles? Não, estavam tirando, não tiraram nada. Eles só puseram mais idiotices na cabeça. Ah, é idiotice. Deles e do povo. Tiraram nada. Esse pessoal não tira nada. A única coisa que eles tiram é a identidade do indivíduo, a autodeterminação, a capacidade de andar com as próprias pernas, de pensar por si mesmo, de bom senso, de avaliação de ridículo. Tudo isso eles tiram. O cara fica sem essas capacitações humanas. Idiotice não tira nada. Agora, idiotice eles põem. Eles colocam. Eles colocam plenitude de idiotice. Plenitude de idiotice. Plenitude. Você vai ficar cheio da plenitude do espírito de idiotice. Aleluia. Receba. Recebeu? Só isso que eles fizeram. Quem era idiota ficou mais idiota. Sim. Agora, aqui, ouvindo essa história, tem um monte de gente que só por ouvir a história e ver como ela é patética, não vai mais cometer esses erros. É. Já vai começar a tirar a idiotice do negócio. É. Isso aqui é uma tentativa ministerial. É desidiotizar. Todos os dias. Tira a idiotice. Tira a idiotice do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira a idiotice do mundo. Exatamente. Tá bom? Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Tira a idiotice do mundo. Legenda Adriana Zanotto